Professor Sirajoso vai governar o jogo escolar onde prepara o talento estudante. Professor Sirajoso vai governar o jogo escolar onde prepara o talento estudante. Professor Sirajoso vai governar o jogo escolar onde prepara o talento estudante. Professor Sirajoso vai governar o trabalho escolar onde prepara o talento estudante. Professor Sirajoso vai governar o trabalho escolar onde prepara o talento estudante. Professor Sirajoso vai governar o trabalho escolar onde prepara o talento estudante. Professor Sirajoso vai governar o talento estudante e o talento estudante. Professor Sirajoso vai governar o talento estudante. E aí 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 E aí